Saudação a todos na paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao meu canal Claudete Rodrigues Mensagens e Reflexão. Vamos ler neste momento a palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 9 e o verso 1º a seguir, que diz assim, o banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai-o sensato e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. É assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus ouvidos, que os seus convidados, estão na profundezas do inferno. Amém? Que Deus os abençoe, e fique todos na paz do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com todos que você conhece essa mensagem, esta palavra maravilhosa. Inscreva aí no canal também, e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Assim o YouTube vai te recomendar, e recomendar a todos que também precisam receber esta palavra. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.